Bom dia! Deixe ao amor a sua única tarefa de ser e estar, que é o amar. Como que a gente pode falar de amor se não está nele o amar? Impossível. Se a gente fala de amor e não está o amar, a gente está sendo hipócrita, em sua síntese primária e última de tudo. Então tem que se resolver, não é? Se as coisas não estão boas, você vai pregar o amor ou vai dizer a respeito da fé? Você tem que estar e ser o amar, senão a hipocrisia vai abaixar e você não vai perceber e aí as coisas começam a dar tudo errado e aí você fica a se perguntar os porquês. Acabei de explicar os porquês. Se é amor e se é fé, tem que estar e ser o amar. Um grande beijo, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço. Beijo. 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 Beijão, Ednilson. Chega de beijo. Beijo. Beijo de novo. Beijo. Beijo. Beijo.